Esse vídeo está sendo um dos destaques nas redes sociais. Nas imagens, uma caminhoneira agredindo um trabalhador negro com porrete na cidade de Atilho, no Espírito Santo. Ela, Letícia Reis, conhecida como Poderosa, é pré-candidata à vereadora pelo PL. As agressões aconteceram por causa que a mulher não quis obedecer os comandos de Pareciga, em um bloqueio na estrada. Então começou a discussão entre Poderosa e o trabalhador. Foi aí que Letícia pegou o objeto e veio para cima do homem desferindo um golpe contra o mesmo, juntamente com xingamentos. Segundo a caminhoneira, o homem veio para cima dela com uma barra de ferro, algo que não aparece nas imagens. Legenda por Sônia Ruberti